Música Fala povo, bem vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Jon Jon, retornando com The Witcher 3 Ah, microfone, por favor, não me trole hoje Por favor, microfone Vamos lá Respeito, bruxo Olha que skerig Ah, tem mais esse aqui, né Eu vou pegar aquele ali Se faz... vamos lá Tem bastante coisa aqui Caramba, tem coisa pra caramba aqui Música 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 Insetos E agora, como é que desce ali? Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pronto Olha aí, armadura felina obra-prima Manopla felina obra-prima Calça felina obra-prima E bota Legal Ae E 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 Pronto E A filha da mãe tem mais um negócio aqui ó E 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 A O O Tesouro protegido eu peguei já É Deve ser aquilo lá em cima mesmo. Você tem que ir subindo e ir até aquele até aquele Baú lá em cima. Entendi O jogo meio que deu uma bugada aqui. Tava indicando que o tesouro protegido tava pra baixo. E na verdade o tesouro protegido tava, era lá em cima. Bom Então deixa eu mostrar aqui no mapa Onde que é Esse tesouro protegido é bem aqui Nessa ilhota Você tem o farol de Elver Run aqui Caer Moor O porto de Holmstein A Praia Selvagem Fornhala Estalagem em Ruínas Destilaria Aqui Palidaça Box Home A Encruzilhada aqui O porto de Caer Throde Eu mostro vários pontos Porque eu não sei Às vezes as pessoas descobriram alguns Não descobriram outros Então vocês só vão ter que descer Até aqui É essa ilhota bem aqui Perto de Harviken E um pouquinho mais pra cá Tem Trotheim E aqui Nesse covil de monstro Entrou aqui Vocês vão encontrar O obra-prima do felino Tudo Manopla Calça O peitoral Enfim Tudo Felino obra-prima Vai estar dentro dessa caverna aqui Beleza Então deixa eu marcar aqui Onde é que eu tenho que ir Ir direto pra missão principal Logo aqui E Obrigado. Obrigado.